Em que um dia ser alguém, isso eu não me esqueço Ser tentado a falhar, será que mereço? Hoje eu não sei, mas vou descobrir, o que é que eu faço aqui Respeitado por todos, eu quero ser, contemplado que eu sou afim, não perder Hoje eu não sei, porque sou assim, e o que é que eu faço aqui O que me lembro Vou nascer com o dia a volta, e o dia com pensamentos indiretos Devagar, vou parar como esta mágoa, estou perdido Pelas ruas, vou-vos voltos a cantar O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Em que um dia ser alguém, não a qualquer preço Já escato para lembrar, tudo que me esqueço Hoje eu não sei, mas vou descobrir